E a Conab projeta uma safra de grãos recorde para o ano que vem. Com mais um potencial recorde de 313 milhões de toneladas, superando aí o número que nós projetamos em outubro, que foram 312,4 milhões de toneladas. Então isso é um impacto muito importante para o nosso país. Se nós formos comparar, houve um aumento, um acréscimo, um incremento de 42 milhões de toneladas. Este fator de aumento foi influenciado basicamente pelo aumento da área, a área plantada. Nós estamos falando de uma área total de 76,8 milhões de hectares.